É galera, cansei de perder, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tá usando meu deck de X-Bow Quem acha que o Nick vai ganhar, fala eu, e quem acha que o Nick vai perder, fala se lascou Então bora lá, o deck já tá preparado aqui, e só bora, mano, só bora, neném Ó, deck de Golem de novo, quem duvida? Mano, é previsível, né? E não é não? Ai Que isso, tomei a rabeirada ainda, mano Beleza, gastou o elixir pra caralho Vai tomar muito dano Tá com a raivinha? Trouxa, corra, vamos botar princesada aqui, né? Faz sucesso, princesa Nossa, que isso? Que isso? Mano, eu não entendi esse deck, essa estratégia, velho Vamos irritar ele, mano, vamos irritar ele, meu parceiro É a nova estratégia, log bait irritando Irritando, irritando Vou preparar a surpresinha aqui pra ti, velho Mano, você gastou teu relâmpago, velho Mano, não acredito, velho Agora tamo meio lascado, né? Não Olha o que que eu fiz, velho O que que eu fiz, velho? O que que eu fiz, velho? Beleza, tá suave ainda Meu Deus do céu Se gastar o relâmpago ali de novo, vai tomar bala Isso Vai, trouxa Cê é louco, cachoeira Vamos que vamos, Nick Mano, esse deck aqui, com Torre Inferno aqui Já deu o que tinha que dar, né? Ó, tá com foguetão logo, sem pena O cara já começa assim com boladão, né? E tá achando o quê? É, mano, eu tô achando que vai dar bom Quem acha que vai dar bom, fala eu Quem acha que o Nick se lascou, fala eu Lacho Meu Deus do céu, velho Mano, é muito apelão esse cara, velho Ó o dano que essa peste dá, mano Tô na vantagem ainda Não tem essa, não Ah, tá tirando? Aí, ó Vou tirar também pra você aqui, ó Meu bárbaro Eu coloco aqui, ó Porque aqui eu consigo defender um pouco melhor, sabe? Agora que ele já gastou ali aquela cartinha dele Vem que vamos Beleza O que ele vai colocar ali pra defender? Botar a Torre Inferno aqui Vai, trouxa Vai, trouxa Que isso, mano? Que isso, mano? Que isso, mano? Que isso, mano? Cara Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Que isso, mano? Perdi 50 FPS aqui no meu cérebro Velho, me deu uma tonteira Se eu pudesse mostrar pra vocês Parece que eu tava Eu tava jogando Um jogo de 60 FPS Com tela de 30, mano O meu olho ficou assim Rapaz, eu vou morrer, velho Esse jogo vai me matar Você vai morrer Ó, vou colocar aqui que nem um maluco, mano Vou sair colocando um monte de carta Tomar no cu Perdi de burro Era pra mim ter lançado Faribol Ah, nem... Ah! Ih! A Mini P.E.K.K.A. não deu hit, não Opa! Opa! Vamos lá, reiniciando Beleza, beleza Conseguimos dar um dano bom Tamo que namo Vamos lá naquele pique Naquele pique louco, clã Agora ele tá com a flecha, né? Na mão Vamos ver o que ele vai fazer Vamos segurar aqui o 2 Espírito Gelo Aproveitar que o... Ah, não, velho Opa! Opa! Vamos lá, clãzinho Ah, tchau e bênção Tchau e bênção Tchau e bênção Uhul! Beleza, vamo que vamo Beleza Pera aí Tô começando a ficar pronto, velho Quando eu começo a ficar irritado Sai de baixo O capeta começa a incorporar, velho Toma no p... Toma no p... Vou jogar que nem o maluco agora Mano Vou jogar que nem o doido Vou jogar que nem o doido, meu parceiro Vem 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 Não! Essa aí eu já perdi, velho Vou te falar uma coisa Meu avô é dormir Tô a fim de dormir, hein? Vai, mata ele Mata ele, culpade É agora, meu parceiro Jesus, velho Jesus, velho Beleza, beleza, hein? Vamo que vamo Ele tá pensando que é assim, né? Vamo lá Vamo que vamo, meu parceiro Vamo que vamo Vamo que vamo Mas ele tá me calteirando com dois de elixir, velho Eu tenho que colocar lá atrás, velho Eu tenho que colocar lá atrás essa porra Já era Ah, mano Complicou Tô triste, mano Desisto, velho Desisto de fazer post hoje, mano Não dá, cara Não dá, mano Não dá, velho Não dá, velho Não dá, velho Não dá, velho